E aí galera, beleza? Bom, hoje vou mostrar pra vocês aqui, na verdade assim, vai ser uma experiência que eu vou fazer e eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Eu vendo pod, tá? Aqui tem um pouco dos pods aí que eu vendo e eu vou tentar carregar aqui galera, esse pod aqui ó, que é um Ignite, tá? Ele não acabou ainda completamente o líquido, mas eu vou tentar pôr o líquido aqui dentro dele sem abrir o fundo e sem deixar marcas, né? Porque quando você tenta abrir um pod, o pod foi feito pra não ser aberto, né? Então quando você tenta abrir o pod, ele fica tudo marcado. Então eu vou dar um jeito, né? Vou tentar, na verdade vai ser uma experiência, de carregar ele aqui e deixar ele funcionando normalmente sem arranhar aqui, tá? Então o primeiro passo que eu vou fazer vai ser tirar essa piteira aqui, essa pontinha aqui, tá? Eu tenho esses pods aqui também, que é meu, né? De uso pessoal e eu vendo todas essas marcas aí, tá bom? Então, hoje eu vou fazer com esse aqui. Se você tiver interesse em ver, fazer essa mesma experiência com outros deixa aí no comentário, beleza? Que eu trago mais esse tipo de conteúdo. Então o primeiro passo que eu vou fazer é tirar essa ponta aqui. Eu não consigo gravar eu tirando porque eu tô com uma mão só, mas é basicamente o seguinte, ó. Eu vou tentar forçar aqui pra esse lado, vou forçar pra cá, depois eu vou forçar pra lá e vou puxando pra cima, entendeu? Não é tão difícil assim de sair, beleza? Eu vou tirar e já volto. Bom, gente, voltando aqui então, ó. Eu peguei 1ml dessa essência aqui, tá? E aqui eu também, ó, vocês podem ver aqui, ó. Deu... Deu... Não sei se tá focando, galera. Ó, deu 1ml certinho. E agora, pessoal, eu vou injetar, tá? Então, aonde que eu vou injetar? Como é que tá meio complicado aqui? Eu vou injetar... Eu acredito que o melhor lugar seja esse aqui, ó. Seja esse aqui. Eu vou perfurar aqui então. Ó, perfurou. Bem fácil. Não sei se eu vou até o... Eu injetei aqui um pouco. É... Bom, galera, eu vou fazer isso com as duas mãos, tá? Só que o que que acontece? Como eu peguei 1ml, eu vou injetar metade desse lado e metade eu vou injetar do outro lado. E aí depois eu volto e vou testar o pod pra vocês verem. Beleza? Bom, galera, voltando aqui, ó. Consegui injetar. Foi bem tranquilo. Eu tive só que fazer um pouquinho de força, ó. Mas, ó, não ficou uma arca... Do... Do que eu injetei, ó. Vou tentar mostrar aqui bem pra vocês. Deixa eu focar. Deixa eu focar. Galera, não ficou uma arca de seringa nem nada. E eu vou dar uma testada aqui só pra ver o sabor dele. Como que ficou aqui de sabor. Beleza? Vou pôr a piteira aqui de volta. A piteira é bem fácil. Agora é só apertar. Só dar uma apertadinha nela. Que ela fica, ó. Não fica a marca de que você abriu nem nada. E o líquido eu acho que vai pro lugar certo, né? Que é naquela espuminha. Beleza? Já dá pra testar aqui. Vou testar agora mesmo. Ficou zero bala, galera. Podem fazer aí. Funciona. Já saiu até o gostinho já. É nóis. Voltando aqui pra mais um teste, ó. Vou soltar a fumaça aqui pra frente agora. Putz, não pegou. De novo. É isso, galera. Ficou top, hein?